E pra finalizar o programa de hoje, nós vamos falar sobre uma atividade esportiva, o pedal Bike Park, que ocorre na manhã do domingo. Pra falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o Paulo Rodovalho, que é sócio-administrador do Bike Park. Olá, Paulo, muito obrigada pela presença. Boa noite, prazer todo meu. Bom, Paulo, queria que primeiro você falasse como que vai ser esse evento, o que que tá programado pra esse domingo. Tá, a ideia do evento realmente é reunir todas as pessoas amantes do ciclismo. Nós temos um espaço gigantesco pra atender a todos, estacionamento, tudo. São duas trilhas diferenciadas, uma trilha pra iniciante e uma trilha pra pessoa que já tem mais habilidade um pouco. Essa trilha de iniciante, são de 23 quilômetros e a outra de 36. Então, assim, aguardamos a presença de todos, mas a pessoa realmente tem que levar a sua bicicleta, todo o equipamento de segurança e tem que ter uma disposição realmente pra pedalar 23 quilômetros, que no caso é a iniciante. Então, não é todo mundo que pode participar, tem que ter um equipamento específico e também condição física pra fazer. Isso, uma prática. Já tem que estar acostumado a andar, já sempre, né, tendo todo o equipamento de segurança. Mas, além da pessoa ter que levar a sua própria bicicleta, o evento oferece algumas facilidades, né? Como, por exemplo, água também pros participantes. Como é que é, Paulo? Exato. Nós temos toda uma estrutura, né, num posto de combustível, que é o nosso ponto. Em volta desse posto, nós temos o Morro Feio, que é um morro que tem a prática maior de pessoas mais habilitadas, que são percursos mais difíceis. Em volta desse morro, nós temos duas estradas, que é o Porquinho e o Porcão, são denominadas dessa forma. E nós vamos dar toda assistência, como carro-guia, auxílio mecânico, hidratação, né? E temos segurança também motorizada, acompanhando pra não ter nenhum tipo de surpresa. Bom, e o evento, ele, a pessoa pra participar precisa pagar alguma coisa? Como é que faz pra se inscrever? Não, não. A inscrição é totalmente grácia. A intenção, realmente, é a diversão, é levar todo mundo pra natureza, o contrato direto. E como que faz pra inscrever? Tá. A inscrição vai ser na hora, lá no ponto. Nós ficamos localizados ali na BR-153 antes da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, do lado esquerdo, a Rede P de Postos, tá? E nós estamos fazendo esse evento com a parceria, com o Juliano Muniz, André Vilarinho, que são os organizadores do evento também. E nós estamos dando todo o suporte a todos. É só chegar na hora, vai preencher uns dados normais de nome, telefone, e-mail, e participar. Ser feliz. Essa é a primeira vez que ocorre o evento? É, esse evento do Bike Park é a primeira vez. Já tivemos outros tipos de evento, tudo, mas esse é exclusivo do Bike Park, né? Estrutura toda nossa. Mas deve continuar. Se Deus quiser, esse é o primeiro de muitos. Bom, pra finalizar, queria que você deixasse aí um recado pra quem ficou interessado em participar, quem tem uma bicicleta e provavelmente vai lá no domingo. Algumas orientações em relação ao tipo de roupa, a tipos de equipamento de segurança, também ao uso de protetor solar, só pras pessoas não saírem de casas despreparadas. Isso. Será domingo, às oito horas da manhã, estamos saindo com duas turmas, tá? Realmente tem que levar sua bicicleta e todo equipamento de segurança. É luva, capacete, camisa apropriada, bermuda apropriada, uns usotenos, outros sapatilhas, tá? E assim, esperamos todos. Vai ser um passeio, uma qualidade de vida. Um domingo vai estar um só, né? Pelo que eu vi no tempo. Então vamos aproveitar, porque realmente é ótimo. Muito bom. Bom, obrigada pela presença, Paula, a gente espera que o evento seja bom e que a gente possa falar de outras edições também. Se Deus quiser. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.